Autoriza o árbitro do jogo, bola rolando pra você, no estádio Presidente Vargas, nos primeiros instantes de Ceará e Sampaio Correia. Perna direita que é boa, bateu um toque! E aí Gol! Gol! É do Bozão! Chegamos, hein? Salve, salve, rapaziada, do canal da Bateria Ceará Amor. Mais um jogo se iniciando, dessa vez Ceará e Sampaio Correia pela Copa do Nordeste. Segunda rodada, vamos pra cima. Terça-feira tem Clássico Rei, vamos torcer pela vitória pro Ceará. Tentar engrenar os campeonatos que estão participando. Bateria chegando agora, vamos entrar aqui no setor azul do estádio Presidente Vargas. Pra rapaziada que não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha. Vamos aqui com o nosso parceirão Yuri. E aí Yuri, qual a expectativa pra esse jogo de hoje? Ceará e Sampaio? A expectativa é vitória, né? O time tá precisando da vitória aí. Tem que pontuar na tabela aí, senão... Só lembrando que terça-feira já tem Clássico, né? Terça-feira é Clássico, conto aí com o apoio da torcida aí. Os jogadores também tem que fazer a parte dele ali em campo. Vamos que vamos. Aquela velha revista. Agora a gente deixa o material aqui pra poder retornar pra pegar os ingressos. Cuida, pai, nóis! Quem vem chegando agora? Ceará Esporte Clube, hein? Bora, porra! Bora, caralho! Cara, amor, olha que a gente tá aqui com o seu Domingos, joguzão no PV. Faz quantos anos que o senhor veio pro jogo do PV há muito tempo já? Desde 17 anos. Desde 17 anos? Já trocou 83. 86, hoje o Ceará vai pegar o Sampaio Correia. O que é que o senhor acha do Vozão? Ganha hoje? 2 a 0. 2 a 0? 2 a 0. Terça-feira tem Clássico, Ceará e Fortaleza. Eu não venho. Não venho não? Não venho não. Mas dá pra ganhar, Vozão? Dá pra ganhar do Fortaleza? É pra ganhar. É pra ganhar. Eu não venho porque eu não quero morrer. Eu não venho porque eu não quero morrer. Ah, é, né? É perigoso, né? É, tá certo. Quem vem em casa mesmo. Vem, televisão. Valeu, bicho. Tamo junto. Olha com quem é que a gente tá aqui, com o Gangaceiro Alvinegro. E aí, Gangaceiro, o que o senhor tá achando da partida do Ceará? Qual o placar que o senhor acha que vai dar aí? Vai ser um jogo muito difícil, né? Porque o Ceará tá começando a se entrosar agora, né? O Ceará ainda faltam umas três peças pra se firmar. E o Ceará tem que ganhar o jogo hoje. Porque o outro jogo, o Ceará jogou ruim demais com o Ferroviário. Eu espero que esse jogo, o Ceará entre com vontade de vencer e ganhar o jogo. E terça-feira já tem Clássico Rei? Clássico é clássico, né? Clássico é clássico. Detalhe. Detalhe é que são 11 contra 11, né? É isso aí, rapaziada. Gangaceiro Alvinegro. Já tem dois. E aí, Joguzão, o Ceará sempre vai correr o Galplacar pra hoje. O que tu acha aí? Rapaz, uma vitórias de 2x0 aí tá bom demais. Com essa atuação que o Ceará vem tendo aí, os 2x0 já... É o suficiente. Pense-feira tem Clássico Rei. Estamos aqui, viu? Nós três. Vem? Estamos aqui no setor azul de novo. Ceará morro, formar o Mar Preto. Tá sendo descolorido, viu? Pra cima. É nóis. Tamo junto. Valeu. Vamos agora mais uma vez pra entrada, hein? Suave o dia, revistei hoje? Pra cá, os homens. E aí, velho. Tá só a camisa, pô. Show, vai. É, revisteizinha de lei. E aí, pai, show? E aí, na Saramu aí. Só tá pochetei aqui. E aí, caramba. Nós. Valeu. Tamo dentro, hein? Vai, bora. Quer do banho também, tu? Vamos ver aí, tu. Rapaziada da organização, tão terminando de colocar ali a faixa. Faixa principal. Toque desde 1982. Salve pro Klica, o cara que sempre tá nas ativas, mano. Aí. E aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É com fome, Abaitou! Tá chutando é o cu de uma vaca! É com fome, Abaitou! É um gol dentro da torcida, não! Tá fazendo! É com fome, Abaitou! É com fome, Abaitou! É com fome, Abaitou! É com fome! É com fome! É com fome! É com fome, Abaitou! É com fome, Abaitou! Bateria! É com fome, Abaitou! É com fome, Abaitou! É com fome, Abaitou! É com fome! É com fome! É com fome, Abaitou! 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 Música 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 Música